A Seleção Portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título do Campeão Europeu de Futebol 11-1-9. Onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da Seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto, de Paris.